Gente, olha ali, eu tô aqui só daqui do quarto manjando, olha aí que lindo, que lindo, amei. Beto, eu tenho que trazer os outros pra cá, ou por lá naquela parede lá, aqueles dois, como que fala? A suculenta? As suculentas. Elas estão ali atrás. Você colocou lá atrás? Não, pra ver onde você quer. Não, coloca ela ali, perto do cacto, ó. Ali, ó, lá perto do cacto. Furar da parede ou colocar no chão? Na parede, não dá na parede. Ah, eu não queria furar a parede. Mas no chão o escote pode estragar. Ela fica na volta. Coloca ali, se o escote não estragar. E aí, você gostou, Ligar? Amei, filho. Amei, ficou linda. Ficou bom, né? Arrasou, arrasou, como sempre, né, Benê? Hã? Esse é nosso amor. Amor. Espero que dê flores. É o nosso amor, você. É. Amor de todos nós. Espero que dê flores, né, Benê? Vai dar, sim, se Deus quiser. E o bom que tá amarrado, né? Ela vai grudar ali, ó. Ela tem que grudar aqui, ó. É. É isso aí. É isso aí, gente. Nessa! Nessa!